Música Você também conhece esse castelo? É um castelo abandonado, João. Faz séculos que foi construído. Vamos entrar! Príncipe mais! Um mundo de imaginação! Entrar em um castelo na noite de Halloween não é uma boa ideia. Não tenha medo, Paula. Não é melhor esperar o nosso amigo Mário? Ele está muito atrasado. Vamos dar pelo menos uma olhada na casa, só enquanto ele não chega. As lendas contam que coisas macabras aconteceram aqui. O que é isso, João? Ei, quem está aí? Apareça agora. Paula, é uma caveira! Sou o senhor caveira. Por muito tempo assustei as pessoas que vinham ao castelo, mas agora estou sozinho e muito velho para assustar. Poxa, senhor caveira. Deve ser muito triste não assustar ninguém. Ainda mais sendo uma caveira como você. Ei, hoje é Halloween. Hoje é Halloween. Todo mundo deve dar e levar um susto. O que você acha de assustar nosso amigo Mário? Vocês fariam isso por mim? Claro! No Halloween pode! Cadê os meus amigos? Já fazem horas que eles vieram aqui? Obrigado, crianças! Fazia tempo que eu não dava um susto desses! Isso foi irado! Ei, cadê o cara de caveira? Era pra ele estar aqui. Que estranho! Aaaaaaah! Corre, João! Aaaaaaah! Corre, Paula! Aaaaaaah! Quem não me trouxer doces cairá nas minhas travessuras. Então, crianças, doces ou travessuras? Brinque mais! Brinque mais! Nas lojas americanas!